Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica como remover a lanterna traseira do Voyage para substituir as lâmpadas de freio lembrando que essa dica o pessoal vai servir também para o Gol, tá? Gol G5, G6, Voyage G5, G6, G7 tá certo? Esse carro aqui, ele é um Voyage geração 6, ano 2013, ele tá com a lâmpada do freio queimada e aí a gente vai estar trocando agora, substituindo e eu quero mostrar para vocês como remover essa lanterna e mostrar para vocês que dá sim para fazer em casa, tá? Quem é proprietário aí e gosta de mexer no seu carro trocar lâmpadas e enfim, vai ver agora como é que faz, tá certo? Primeira coisa pessoal é abrir o porta-malas, tá? Deixa eu abrir aqui o porta-malas O porta-malas já estava aberto, na verdade Abriu o porta-malas Esse carpetezinho aqui, você afasta ele, tá? Afastou ele, ó Você vai ter essa visão aqui por trás, tá? Solta logo aqui o pluguezinho, ó O chicotezinho elétrico que liga as lâmpadas E tira aqui esse Parafusinho aqui De rosca Certo? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo Aqui na lateral tem dois parafusinhos que eu já soltei praticamente É uma chave torque 25, tá? Um torque 25, você folga esse aqui e tira Eu já praticamente tirei Eles Tá? Deixa eu remover aqui Tirei um Tirei o outro Puxa a lâmpada A lâmpada não, a lanterna Perceba que eu estou fazendo para tudo praticamente com uma mão só Puxou a lanterna, pessoal, ó Deixa eu colocar aqui no fundo da mala Que é acolchoadozinho para não arranhar, né? Procure uma superfície Que não arranhe Ou usa o carpete aqui do porta-malas Ou você pode colocar numa mesa Com uma toalhinha, um paninho ou uma flanela Para não arranhar essa lente, tá, pessoal? Muito importante Vamos arranhar a lente aqui da lanterna, tá? E perceba aqui, ó, pessoal Que ele tem umas travinhas, ó Tem uma travinha aqui Tem outra desse lado aqui Tem outra desse lado aqui E tem outra Do outro lado aqui São quatro travinhas Que é muito simples de tirar Você afasta isso aqui, ó Tá? Ela afasta Você afasta ela Ó Tá vendo? Tá vendo? Afasta ela e puxa Essa tampinha para fora Muito cuidado na hora de afastar Para você não usar muita força E quebrar isso aqui Porque isso aqui é muito frágil, tá, pessoal? Então, assim Eu, como eu estou apenas com a mão Eu vou colocar uma pausa no vídeo aqui E vou tirar Essas presilhinhas Para evitar de quebrar E vou mostrar para vocês Como é que fica pela parte de dentro Como trocar a lâmpada E depois Você faz só O caminho inverso Beleza? Uma coisa aqui Perceba que essa lanterna é original A marca Valeu aqui, ó Que eu sempre falo nos vídeos aí do canal Na marca Valeu, né? E perceba que a Volkswagen é do lado, tá vendo? A marca Valeu é uma marca ali É de montagem, tá certo, pessoal? Então deixa eu pausar o vídeo Para tirar aqui essa Essa parte de trás aqui do circuito Ó, gente Eu já soltei aqui as travinhas Certo? Já estão todas desencaixadinhas Eu só puxar aqui, ó Puxei, ó Já estou desencaixado para facilitar Certo? Então está aqui Só vai ter Dois locais da lâmpada Dois furinhos das lâmpadas Porque a outra lâmpada Que é a lâmpada É... De ré Ela vai ficar na parte Na outra parte Do porta-malas, tá? Na tampa do porta-malas Aqui, ó Nessa tampa daqui, ó Essa aqui fica a luz de ré Tá certo? Então nessa parte Que a gente remover Está apenas a luz De posição A luz de freio Que é uma lâmpada Só com dois contatos Que faz as duas funções E a lâmpada de seta Tá certo? Que é essa amarelinha Para remover É só você forçar um pouquinho Para baixo E rodar no sentido Deante horário E puxar para cima Desculpa, pessoal Puxar que ela sai Percebam aqui Eu vou tentar mostrar Para vocês verem O filamento partido Eu não sei se vai dar Para pegar aqui O filamento Dentro da lâmpada partida Mas ele está partido Percebam aqui Que ele está partido Está até queimadinho Está até escuro Aqui a lâmpada Então está queimada Essa lâmpada aqui Outra coisa que você perceba É que ele tem Esse pino aqui Esse pininho aqui De um lado Que é o lado mais alto E outro pino aqui Do lado mais baixo Um pino trava Então esses pinos aqui Possibilitam De você colocar a lâmpada certa Ainda que você queira Colocar errado Você não consegue Porque a lâmpada Não encaixa lá Ela só encaixa certo Justamente por conta Desses pinos desencontrados Está certo Então a lâmpada Que a gente vai utilizar Já está aqui Uma lâmpada nova Da marca Philips Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar aqui Mas ela é da marca Philips Original A gente está colocando Está aqui Dá para ver A marca Philips Está certo Com dois contatos Então para colocar A mesma coisa pessoal É uma sacadinha Muito importante Todas as vezes Que você tirar qualquer lâmpada Você deve conferir Se aqui não está oxidado Nesses contatos Não está oxidado Enferrujado Com crostras Com zinabre Com areia Com lama Porque aí você deve Fazer a limpeza Lixar direitinho Colocar limpa contato Porque justamente Pode ser o fator aqui Que está a causa De estar fazendo As lâmpadas queimarem Está certo É a sujeira A contaminação A poeira A água O mau contato Então deve ser tudo Bem limpo Lixado Está certo Para deixar tudo Certinho Bonitinho Você aproveita E não faz Só o procedimento De limpeza E de lixar Apenas na lâmpada Que vai trocar Mas faz na outra Lâmpada também Está certo Para prevenir Algum possível problema Está certo pessoal Na outra lâmpada Você deve fazer também Essa é uma regra geral Toda lâmpada Que for trocar Faça esse procedimento Está certo Então agora Eu vou encaixar a lâmpada Deixa eu ver Se eu consigo encaixar Apenas com a mão Aqui para vocês verem Como é que vai ser O procedimento Pronto A parte mais alta Justamente aqui Desse lado aqui Botei aqui a lâmpada Girei A lâmpada já está no lugar Com apenas uma mão Eu consegui encaixar A lâmpada Está certo E Vocês perceberam Que não estava oxidado Não estava sujo Não estava Com contaminação E aí a gente Só fez encaixar Está certo Agora é só remontar Está certo Vou só fazer a remontagem Do mesmo jeito Que eu montei Que eu desmontei Eu remonto Está bom pessoal E aí bota no lugar Está ok É bem complicadinho Aqui para encaixar Com a mão Aqui eu vou ter que Realmente dar pausa No vídeo Para de fato Encaixar outra vez E fazer aquele mesmo processo De colocar aqui Colocar o parafusinho Que eu tirei aqui por trás Colocar os dois parafusinhos Da lateral Encaixar o O chicote E outra sacadinha aqui Sempre também Isso aqui é uma regra geral Todas as vezes Que você for tirar uma lâmpada Trocar uma lâmpada Checa como é que está aqui também Está certo Porque acontece muito De o aterramento O fio de aterramento aqui Fica enferrujado Oxidado Com mau contato E aí as lâmpadas Não sei se você já pegou Um caso desse Você que é profissional da área De quando você Liga a seta Que pisa no freio A seta fraca Ou vice-versa Ou pisa no freio Quando liga a seta O freio fica piscando também E fica uma doideira As vezes acende uma Apaga a outra Quando pisa no freio Apaga a ré Ou vice-versa Então a maioria Desses problemas A grande A grande causador O grande causador Desse tipo de problema É justamente o aterramento Tá Ele sem aterramento Ou aterramento oxidado Com mau contato Faz isso demais Não tem outra coisa não Tá pessoal Aconteceu isso aí Essa doideira Que eu estou falando É aterramento Beleza Então tem que checar O chicotezinho O aterramento aqui Tem que checar Também nessa parte Daqui Se está oxidado Se está enferrujado Se está ou não está Tem que lixar também Pega uma lixinha de unha Essa lixa de lixar unha Que as mulheres Fazem unha E tal Os homens também Dá uma ajeitadinha Na unha Organiza e tal Então pega uma lixinha De unha E lixa aqui direitinho Coloca limpa contato Tá certo? Para deixar tudo Organizadinho E aí você remonta Se você quiser passar Uma graxinha Pode ser um pouquinho Só de graxa comum Tá pessoal? Ou graxa branca Ou graxa líquida Porque o limpa contato Ele vai tirar a sujeira Mas em caso Se estiver entrando Umidade Água Aqui ele vai enferrujar de novo Então para prevenir Você coloca um pouquinho De graxa Não faz medo não Não faz mal não Pelo contrário Faz muito bem Tá certo? Vai proteger aí Contra ferrugem e oxidação Coloca um pouquinho Só de graxa Não é muito Para poder encaixar Aqui Tá certo? E Proteger Contra umidade Tá bom pessoal? Então gente Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque tudo assim Que eu gostaria De ter mostrado O mais importante É o fato de Tirar De remover O primeiro contato Que você vai ter Vai ser a maior dificuldade Porque você não sabe Como é que puxa Onde é que está preso Onde é que está parafusado Tem medo de quebrar Então aqui você já viu Que é bem simples É muito tranquilo Muito fácil O do Gol É a mesma coisa Tá certo? Gol G5 G6 G7 Voyage também Tudo é bem tranquilo De fazer Tá bom? Então é só prestar atenção Direitinho Onde é que está colocando a mão E não tem dificuldade alguma Tá bom? Então Eu agradeço Desde já Estarem comigo Até o final do vídeo Eu espero de coração Que tenha conseguido Ajudar de alguma forma Com esse vídeo Com essa dica Tá bom? Se eu conseguir te ajudar Por gentileza Deixa seu like Pra gente Ele é importantíssimo Demais 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 A gente ajuda Com as dicas E vocês Nos ajuda Com o like De vocês Tá bom Pessoal Se você é novo No canal Se inscreve No canal Ativa aí O sininho Das notificações Pra o youtube Te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Se você tiver assistindo Esse vídeo De outra plataforma Que não seja o youtube Por gentileza Também Se inscreve no canal Compartilha Nossos vídeos E ativa aí E deixa seu like Tá certo? Na descrição Desse vídeo Também aqui Desse vídeo Que vocês estão assistindo Vai ter aí Um link De um curso De mecânica De automóveis Para iniciantes Se caso você quiser Conhecer aí Sem compromisso E ver se é pra você O link tá aí É só clicar Que você vai conhecer O curso Sem compromisso E ver se é pra você Tá bom gente? Mais uma vez Muito obrigado Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal Imersa Dicas Automotiva Tchau